Laércio, Batalha e Loirinho Do Piseiro! Arrocha o novo! Vem pra cá! O palco é dele, já conseguiu É a dança da lagartixa Vai, vai, vai lagartixa Vai, vai, vai lagartixa Vai, vai, vai lagartixa É a dança da lagartixa Olha a lagartixa! Chama que é sucesso! É sucesso total! Vai, espantando de piseiro, botando pra descer, menino! Uma mão na cabeça, outra na bundinha e estica É a dança da lagartixa Uma mão na cabeça, outra na parede e estica É a dança da lagartixa Vai, vai, vai lagartixa Vai, vai, vai lagartixa É a dança da lagartixa Vai, vai, vai lagartixa É a dança da lagartixa Ó, subi acolha a batida do roqueiro Se derga do lado, se entorta do outro Subindo e descendo com a mão no pescoço Se derga do lado, se entorta do outro A mão na cabeça e a outra no pescoço Vai, vai, vai lagartixa Vai, vai, vai lagartixa Vai, vai, vai lagartixa É a dança da lagartixa Vai, vai, vai lagartixa Vai, vai, vai lagartixa Vai, vai, vai lagartixa É a dança da lagartixa O tal do sucesso O aviãozinho que voava lá em cima Pozou, pozou O aviãozinho que voava lá em cima Agora quer fazer amor O aviãozinho que voava lá em cima Pozou, pozou O aviãozinho que voava lá em cima Agora quer fazer amor Assim ó, assim ó O aviãozinho quer fazer amor Assim ó, assim ó Ele balança, ele balança, mas não cai Assim ó, assim ó O aviãozinho quer fazer amor Assim ó, assim ó Ele balança, ele balança, mas não cai O aviãozinho que voava lá em cima O aviãozinho que voava lá em cima Agora quer fazer amor O aviãozinho que voava lá em cima Pousou, pousou O aviãozinho que voava lá em cima Agora quer fazer amor Assim ó, assim ó O aviãozinho quer fazer amor Assim ó, assim ó Ele balança, ele balança a madrugada Assim ó, assim ó O aviãozinho quer fazer amor Assim ó, assim ó Ele balança, ele balança a madrugada Assim ó, assim ó Ele balança, ele balança a madrugada Assim ó, assim ó O aviãozinho quer fazer amor Assim ó, assim ó Ele balança, ele balança a madrugada Vai É o nome deles Ó, vocês são sempre um show, hein? Ah, para, para com isso Para, para de ser tão lindos cansei, cansei agora, cansei, pode ser muito Ô, ô, Glorinha, Glorinha, vem cá, Glorinha Glorinha, ele cansou a beleza dele, tu viu? Mas não pode cansar a beleza, tem que cada dia que passar ficar mais bonito Mas, Glorinha, tu cansa a tua beleza? Não Tu cansa a beleza? Não, não cansa É que eu cansei de dançar, tô cansada de dançar aqui, pelo amor de Deus Dá voltinha, gente, as palmas pra Glorinha Moda Glorinha Moda Ô mulher amostrada Nós somos amostrados Ai, amostradinha Obrigado, meu amor, viu? Você sempre maravilhosa, sempre dando show aqui junto com a gente Agora, Laércio Batalha, loirinho do Piseiro Pra mim sempre uma honra ter esses caras aqui Porque eu sou fanzaça, né? São da Terrinhas, os caras maravilhosos Vamos mandar abraço pra minha terra, Pernambuco E você? Manda abraço também pra galera Manda abraço pra galera que quer acompanhar as suas reações aí Nosso fã também, fã clube também aqui A Manda Vinhazinho, que está aqui, né? Nossa amiga Maria da Cruz É Andréa, a Silvanha É o G, a comadigana Maria, Maria Lavaete Deixa eu ver quem mais aqui Fábio Vaqueiro Fábio Vaqueiro também aí Quem mais ele é mais aí? Acho que só, né? Isso mesmo, né? Muitos, muitos, muitos Vou te falar, é uma família A família que sempre estão com vocês Eu fui no show de vocês Maravilhosos, amei Obrigado fãs aqui de Laércio Batalha e loirinho do Piseiro Eu posso roubar eles pra mim? Posso? Vamos repartir no meu e nós Eu posso roubar os fãs de vocês pra mim? Ah não, não pode Ô Sara, ô Sara, ô Sara Mas como é que você vai, Bacido? Nós todos somos fãs de você também É? Aí não tem como roubar Ó, mas eu vou chamar um cara aqui Que chamou vocês E ele é o cara Nino Gama, vem pra cá, Nino Ô, você tem que participar dessa festa, né Nino? O que você tá achando desses caras aqui? Deram show, dançaram, pularam Eu achei ele maravilhoso A performance dele aqui no palco Eles são pernambucanos? Eu sou alagoano Alagoano, e você? Baiano Baiano Então é tudo do Nordeste São cabra animado, cabra da peste E gostei muito da performance dele Da música, muito gostosa Obrigado A música tem realmente Aquele molho, né Que a gente gosta, né Então vocês estão de parabéns, viu? Obrigado, agora sim Obrigado, Deus abençoe Nino Gama falou, tá falado O cara da rádio imprensa Esse daí é famosíssimo, hein Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Lá em sua batalha Lourinho do Piseiro Esse sabe o que lhe faz Obrigado Olha naquela câmera A quem vocês dedicam Ô Lourinho, vem pra cá Lourinho, vem pra cá Vem, vem Seja sem vergonha, Lourinho Não seja com vergonha A quem vocês dedicam Homenagem do programa Portal do Sucesso Primeiramente a Deus Depois ao fã clube E essa galera ali Do Brasil inteiro A você que é seu aniversário Hoje que Deus te abençoe Te ilumine É, ela vai cantar um parabéns pra ela Vai cantar? É claro Vamos cantar agora aqui, né Tato Vai, canta parabéns pra mim Ai, obrigada Obrigada Ó, mas o rapaz aqui também Qual o seu nome, meu amigo? É, Everaldo Everaldo, obrigado por sua presença Everaldo Faísca da guitarra Faísca, Faísca Mas canta parabéns pra mim então Pra mim que honra, né Que pena que vocês vão ficar Até a gente cortar o bolo Mas pode cantar É porque nós deixou Agora mesmo Nós deixou também Não faz mais de você A gente vai comer o bolo aqui Porque a gente deixou Neste tanto também Com certeza, viu? Tá bom É uma honra É uma honra Tô perto de você Pra mim é uma honra muito grande Tô perto de você aqui Participar do seu programa Pra mim Eu tô em casa aqui em casa Tá entendendo? Ai, eu amo vocês Amo vocês, viu? Galera, bota os parabéns nessa hora assim, ó Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Obrigada! Sara, Deus abençoe você grandemente Deus te potrae, dê muita saúde pra você Bastante saúde e muita paz no coração, tá bom? Amém, Deus abençoe E que esse programa continue sempre com grandes talentos Como vocês Que eu amo demais Apresentar esse programa Obrigado, meu Deus Obrigado por esses amigos Lindos, maravilhosos Eu tô... Essa festa não tem igual Porque eu faço o que eu amo Estou aqui no meio de vocês Porque amo demais, viu? Obrigado, meu Deus Por esses amigos incríveis Não tem uma coisa melhor do que a gente fazer o que a gente gosta Que a gente ama de verdade, né? Porque eu sou pedreiro Sou vaqueiro Mas eu gosto de cantar Compor Tocar Isso é o que eu amo Você é talentosíssimo Um cara que toca Canta É um grande talento do nosso Brasil E Lourinho também Léo de Batalha Lourinho do Piseiro Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Voz Soberana Olha lá Te amo Eu amo mais, eu amo mais Esse aqui eu agradeço a Deus Primeiramente a Deus As pessoas que seguem nas redes sociais aí A cada fã A cada pessoa que me diz o não Pra mim É um fortalecimento pra mim também Não só o sim Mas que o não também Aconteça hoje pra amanhã Eu dou o passo com certeza Sempre com certeza E conseguir O que eu quero conseguir Que foi em Deus Tá bom Obrigado meu Deus Mais uma vez Você tá aqui Nesse palco aqui Com certeza que é Marcelo Rodrigues E a cada um de vocês aqui Viu Deus quando andou no mundo Passou o telefone As redes sociais Daqui a pouquinho Telefone Deus quando andou no mundo Deixou todos com amor Pra tomar conta de um gado Um vaqueiro de valor Pra prestar atenção ao povo No hospital um doutor Deus deixou também na terra Homem com inteligência Da minha cabeça Sai letras da minha cadença Agradeço a Jesus Cristo Por ser hoje quem eu sou Eu me inspiro em música É isso que eu dou valor Tocando a minha viola Tiro o verso da cachola Eu sou o Batalha Compositor As primas são Acabem aí Eita Laércio Batalha Ô Laércio Obrigado pela presença O telefone As redes sociais Telefone Quando eu vi o mundo Eu vim cumprir a minha missão Meu destino São os palcos Onde está o meu coração A minha voz É seu guia Os meus pés Os meus olhos É minha luz A minha voz É o caminho Que ninguém me conduz É isso aí Coisa linda E o telefone As redes sociais Só Telefone 12-9-13-22-07-19 Laércio Batalha Feira da Noite Volta mais vezes Tá bom meu amigo As palmas Laércio Batalha Lourinho do Cruzeiro Esses são shows É o telefone É o telefone É o telefone É o telefone É o telefone